É, falsidade é mato, cuidado com quem encosta Não aprende se faz de aliado, armado pra dar a facada nas costas No mundo você vale o que tem, não confio em ninguém Nem na minha própria sobra, invejoso não quer me ver bem Eu sou cada vez melhor Eu posso tá bem, mas melhor que eles eu não posso tá Sei disso, todo olho gordo vai se cegar com a luz de Jesus Cristo Eu posso tá bem, mas melhor que eles eu não posso tá Sei disso, todo olho gordo vai se cegar com a luz de Jesus Cristo Com a luz de Jesus Cristo Quebra o crocodilo, nóis mata na bala E faz um apolo da lalá, lalá, lalá Domingão pinhão na quebrada de meca prata Procordilagem louca pra atacar Quebra o crocodilo, nóis mata na bala E faz um apolo da lalá, lalá, lalá Domingão pinhão na quebrada de meca prata Procordilagem louca pra atacar Procordilagem louca pra atacar É um a zero pro DJ Churro, porra É, falsidade é mato Cuidado com quem encosta Na frente cê faz de aliado, armado, pra dar a facada nas costas Não cê vale o que tem, não confio em ninguém, nem na minha própria sombra Invejoso não quer me ver bem, eu tô cada vez melhor Eu posso tá bem, mas melhor que eles, eu não posso tá Sei disso, todo olho gordo vai se cegar, com a luz de Jesus Cristo Eu posso tá bem, mas melhor que eles, eu não posso tá Sei disso, todo olho gordo vai se cegar, com a luz de Jesus Cristo Todo olho gordo vai se cegar, com a luz de Jesus Cristo Quebra o crocodilo, nós mata na bala, e faz uma polo da la 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 Domingão pinhão na quebrada de mega prato, crocodilagem louca pra atacar Quebra o crocodilo, nós mata na bala, e faz uma polo da la 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 Domingão pinhão na quebrada de mega prato, crocodilagem louca pra atacar O crocodilagem louca pra atacar O sessions radio é esse todo eu não posso tá O Kazuto constante é esse todo Quebra o crocodilo, nós mata na bala, e faz uma polo da la la de aliado, armado pra dar pra cada...